Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver aí os detalhes de alguns chefes, encontrar até alguns segredos de chefes, no design mesmo do inimigo, coisa que às vezes a gente não nota ou não percebe direito, pelo fato que a gente está no calor da luta, no calor do momento, a câmera está um tanto longe, hoje vamos aproximar a câmera e entender um pouquinho melhor sobre o design de alguns chefes, e ver até o segredo de alguns chefes por trás de roupas e essas coisas que o jogo não mostra, pois é. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, por isso é bom que você é aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Vamos começar aqui com dois, esses dois foram feitos, descobertos mais por modders, que conseguem tirar partes ali, da manta do inimigo, por exemplo, do boss, e consequentemente descobrir algumas coisas interessantes, tá? E os últimos são que eu mesmo gravei aí usando ali a câmera, né, dando uma bugada na câmera do jogo e conseguindo captar. O primeiro que nós temos aqui é o Graftat, que é aquele primeiro boss que a gente enfrenta lá no início do jogo, né, que basicamente derrota a gente. Ele é uma versão um tanto meio que inferior à versão do Godric, que é um monstro também todo enxertado, cheio de pedaços de parte de corpo, tipo, ele tem dois pés, ele tem um milhão de mãos, né, ele tem tipo pernas com escamas, e além disso ele segura, né, várias armas aí relacionadas à nobreza e o escudo, esses vários braços permitem ele assegurar isso. Tem um rosto ali que parece um rosto até de uma forma mais adolescente, tanto infantil como a coroa, o que dá a entender que foi um nobre ali infantil que passou por isso, né, um nobre mais novo que passou por isso, e também misturado a isso, né, ele tem o braço dele oficial, original, que tipo, usa umas joias que mostram ali o status dele, e possui até pedaços de penas aí de animais. Então foi uma mistura muito louca que aconteceu com esse boss aí, né, de vários braços de criaturas diferentes, espécies diferentes, e ele se tornou isso. Também a manta dele foi removida pra gente ter um vislumbre melhor, e é muito bizarro a forma dele, porque tipo, a conexão é feita por uma espécie de coluna, são meio que duas colunas vertebrais, passa uma coluna por trás, e outra por cima de algo que parece, sei lá, não parece ser corpo humano, parece ser realmente algo relacionado a pássaro misturado com aqueles troll, né, aqueles bichos gigantes que a gente encontra no jogo, e são tipo três colunas vertebrais, uma de cada canto, muito bizonho esse bicho sem capa, ele fica muito mais assustador, a gente consegue ver como o braço dele se alonga tanto, porque são vários outros braços, meio que de mão dadas, entre aspas, se juntando, e é muito interessante esse detalhe que eles deram pro bicho sem capa, tá, mesmo que você nunca vá ver ele sem capa, a não ser que o cara seja um mod, ele consiga remover isso, muito legal, e a gente consegue ver um pouquinho sobre como eles tiveram o detalhe, até pra construir realmente o resto do bicho, a parte de cima dele, e muitos jogos, geralmente, quando tu remove a armadura, ou a capa, tá, até eu acho que, eu acredito que no Dark Souls, ou The Ring, tem inimigos que são assim, mas nesse caso não é, se você remove, geralmente o NPC, ou inimigo, eles não tem, tipo, o design do corpo, eles ficam vazio por dentro, né, como tipo, como se fosse invisível o torso, se você remove, por exemplo, porque eles não precisaram fazer aquilo ali, porque ninguém vai ver a princípio, e é o que eles fizeram, ficou bem legal, bem interessante ver como é que é esse boss. Indo na mesma linha de raciocínio, quase, nós temos o Godric, que é feito da mesma forma que esse boss, ou esse boss é feito da mesma forma que ele, enfim. O Godric também, ele é feito cheio de emendos, e corpos, e braços, e pernas, diferente do outro, eu achei que ele tem menos detalhes, tá, mas eu acho que é porque o outro, ele só tem uma manta por cima, que expõe mais o resto do corpo, o Godric não, o Godric é mais coberto, então eu acho que eles tiveram menos trabalho pra detalhar tudo. Mas ele assim, é muito bizonho, muito feio como que ele é, né, tipo, você consegue ver vários pedaços de perna, vários braços, que vão, tipo, se juntando pra formar um braço maior, várias pernas que vão se juntando e formando outra perna, aí é pedaço de osso espalhado pelo corpo dele, é uma coisa bizonha, é uma coisa linda de se ver, né, é assim que realmente ele fica por trás da manta, acho que ninguém gostaria de vê-lo dessa forma, né, muito melhor do jeito que ele tá no jogo cobertinho, porque o bicho é muito feio. Em de sequência, nós temos o Rykud, que é um dos bosses que tem uns visuais muito interessantes pra mim, e, no meio da luta, ele fica bem longe, é algo bem grande, cinemático, assim, é meio complicado, às vezes, perceber alguns detalhes. O primeiro é na forma de cobra, que a gente consegue ver que, antes da segunda fase mesmo, a cobra já tá um pouco ali aberta, né, porque ele abre e depois sai um monte de coisa ali de dentro, já está aberta, e a gente consegue perceber com mais detalhes o braço dela. É basicamente, né, obviamente, o braço do Rykud, que fica usando meio que sustentação, que sai de dentro da cobra já, tá, então esse braço, ele fica apoiado no chão, e também o rosto do Rykud, que está, tipo, agora oculto inicialmente, ele já está com os olhos abertos ali, com o mesmo rosto que ele fica durante a boss fight. Então, tipo, ele não fica com o olho fechado, nem nada do tipo, ele já tá meio que acordado ali, não sei por que que não tem o olho fechado, talvez, porque é meio que difícil ver o rosto dele ali, quando você tá lutando com a cobra, só quando ela revela mesmo, mas é assim que ele fica. A cobra tem alguns detalhes em azul também, algo que eu não consegui perceber muito jogando contra ela, tá, e fora isso, é bem padrão. Já no lado ali da segunda fase, a gente tem a cobra agora sendo mais aberta, que saindo aquele monte de mão, e pedaços de corpo de pessoas que foram devoradas por ela, algo legal é que a gente agora consegue ver que sai duas pernas, né, sai uma perna de cada lado, e não sai, tipo, parte do corpo do Rykud sai da cobra ali, né, porque ele se apoiava com a mão, e agora, né, ele se sustenta com os pés, e segura a espada na mão que ele se apoiaria, então tem dois pés ali que saíram também dentro da cobra, assim como os braços já saíam na primeira fase, tá. A gente consegue ver o rosto do Rykud, que é idêntico durante a luta, ele fica idêntico, meio com o olho ali desmarolado, idêntico ali da forma de quando ele tava igual com a cobra escondido, o rosto dele continua ali meio assim, né, meio pra baixo, engraçado. E a gente tem o detalhe da arma dele, que é a arma que a gente também consegue no jogo, então a gente consegue perceber meio que esses detalhes, cheio das mãozinhas ali dos guerreiros, se mexendo ali, a gente consegue ver que a espada tem um detalhe dourado, antes delas ficarem dessa forma, ela era uma arma dourada, óbvio que ele servia ali, né, a ordem dourada, então isso meio que faz sentido, e a gente consegue ver que no meio dessas mãos, existem outras mãos um tanto maiores, provavelmente guerreiros mais poderosos, não sei, que também saem dele, mas que não ocupam papel como se apoiar nem nada, elas são realmente maiores que a maioria. E esses aqui são os detalhes do Rycut, bem interessante que a gente consegue perceber. E por último nós temos o General Radam, aqui no General Radam a gente consegue ver alguns detalhes, que a gente já vê meio que na luta, mas um pouco mais de perto, a gente consegue ver ali a falta dos pés dele, e como ele também coloca gravidade nos pés, é como se os pés dele, né, o apoio dele fosse com essas gravidades dos pés, caso ele não esteja usando o cavalo, eu acredito que ele conseguiria andar normalmente, então ele usa essa gravidade, e a gente consegue ver uma aura de gravidade também em cima do cavalo, que é pro peso dele sustentar o pangarézinho, tadinho que fica ali, cabisbaixo perto do General Radam. A gente consegue perceber os detalhes nas armaduras dele, também que são detalhados com vários rostos de uma criatura, que lembra muito o Roralu, que é o Godfrey, ele era um fã do Godfrey, por isso que ele tem meio que esses entalhes na sua armadura, a parte é por causa disso, é meio que o símbolo do Godfrey, é ele e aquela criatura que fica do lado dele, então a gente tem esse visual frontal aí do General Radam, e esses detalhes de gravidade que o jogo colocou, mostrando que ele usa a gravidade pra se sustentar no pangarézinho. Atrás a gente consegue perceber que ele tá com as armas guardadas, aquelas duas espadas dele e o arco, e também várias ali perfurações dos inimigos dele, que são os aliados da Malênia. A gente consegue ver que meio que esses negócios já estão há tanto tempo, que meio que tá tipo enraizado, parece algo que é uma teia de aranha, não sei se chega a ser uma teia de aranha isso aqui, é algo que meio que criou raiz ali, parece que ficou tanto tempo, que meio que se adaptou ao corpo do General Radam, essas perfurações, talvez seja também um pouco de podridão escarlate ali, enfim, né, e por último a gente tem o rosto do General Radam, que está 100% pistola o tempo inteiro. Algo que a gente não consegue perceber muito, né, no meio da luta, a câmera longe, sim, ele tá pistolaço ali, com a cara de raiva boladão. É, essa é a afeição do General Radam durante toda a sua luta contra você. Enfim, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!